Fala galera, beleza? Killerzão aqui. E galera, decidi trazer uma gameplay do Farlight 84, que é um game mobile que lançou aí recentemente. Ele lançou globalmente esses dias aí atrás. E o interessante dele é que você... Ele é um jogo mobile, né? Pra iOS e Android. E você consegue baixar ele também pra PC pela Steam, tá ligado? Você entra lá na Steam, baixa. E o interessante é que tu consegue jogar mobile contra PC. E até por isso o jogo fica bem competitivo ali, mano. Tá bem legalzinho o jogo. Eu joguei algumas partidas ali. E tô gostando bastante, mano. Tá bem maneirinho o jogo. Por isso decidi trazer essa gameplay, valeu? Então fica com o vídeo, rapaziada. Valeu! O time já separou todos esses caralho todos. Vai dar um teu canto, meu amigo. Vai aqui mesmo já, vai dar uma loot chato. Opa! Por cima tinha. Tudo bem. Eu preciso descegar, meu amigo. Tá acostumei a jogar com áudio atrasado por causa da placa de captura que eu tenho. Muito ruim, mano. É muito ruim, mano. O que eu sei que é boa, pelo menos a M4 é boa, essa aqui eu já não sei o que é, tem a AK-47 também, tem um recuo muito alto. Será que eu vou testar ou não vou testar? Passa aqui por enquanto. Bom dia. O que é o Raj, caro? Bem hardcore, bem competitivo, por causa dessa questão do... que não é só mobile jogando, tem pessoal do PC também. Cara, eu quero achar mais armas aqui no topo. Não tenho essas armas aqui não, mano. Vou trocar essa aqui, essa aqui, essa aqui é... Esse é só arma, mano. As armas aqui eu não curto muito não, mano. Vou trocar essa ali, parece que eu não posso achar. Tá trocando tiro com quem, meu amigo? Se vira aí. Já caiu, meu amigo. Pera aí, velho. Passa aqui por enquanto. Agora, vento astral. Vai ser ruim assim na casa do caramba aí. Doido um aqui. O que é que fazer isso aqui, mano? Ele levantou? Outra só assim. Reloadando. O que é o rush, querido? First, as armas de arma, não é um nível 5. Essa aqui eu acho que é de naipe. Reloadando, pegando fogo! Morar o demônio. Pegou a minha, vou pegar a outra pra ver. Essa é uma doze, que eu acho que é doze. Doze eu não quero não, mas tem um cara aqui. Cadê as armas daqui mano? Só tem arma ronda, sai desse lugar aqui. Esse cara doidão. Eu vou derrar com essa doze aqui. Bom, isso foi fácil. Tem um magasino aqui. Level 2. É parecida com a minha. Level 3. Ainda ativado. Ah, joguei o bagulho sem querer. Tem uma arma ali que tava pegando. Volta. Pega não, pega não. A gente tá dando essa vida aqui. As vezes o botão trava o botão de... Pra andar, mané. Olha lá. Fica travando. Ô, cara. Espera aqui. Fica travando. Ô, cara. Vai tá aqui em cima. Start delivering air drops. Open fire. Reloading, hold up. Opa, achei M4. Pega ele. Airdrop delivery. Fica travando. Fica travando. Tem um muzzle aqui. Level 2. Open fire. Ah, eu tô no chipe, mano. Eu falei já. Dê-me um veículo. Fica travando. Bora, bora, bora... Tá trocando tiro com alguém aqui. Tô fechando o cacete Não vai não, seu animal O bagulho tá fechando aí, maluco Fora doidão, tá fechando aí Morreu, 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 morreu Morreu, desgraçado Seria alguém? Morreu Pendi nada, guarda Para trás de mim também Morreu Morreu Ou outro Cera aí, maluco Cera aí Cera aí, maluco Bora, bora, sai daí que tá fechando aqui, carai Cera aí Bora, companheiro Tô ouvindo muito tiro, não sei onde que é Cera aí 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 É um cobertura Cera aí Cera aí Cera aí Cera aí Cera aí Tá Cera aí Não tinha um outro maluco que foi ali para dentroσα? Tô doido um ali. Pode seguir o outro, hein? Tá doido, rapaz? Bora, rapaziada. Na rua. Cara quer ficar na fronteira mesmo do bagulho aqui fechando, daqui a pouco esse bagulho vai sair lambendo geral. Vai sair daqui. Dois esquadros de inimigos restam. Caralho! Maluco rapa Maluco aqui, olha, franco atirador De altas distâncias Maluco rapa Respeita Acabou por aqui? Respeita Respeita Desenvolvimento 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 Trdoa Desenvolvimento Talvez Van ninguém Lumoco Desenvolvimento Dataria Ok, eu preciso de ajuda, por favor. Transcrição e Legendas Pedro Negri